Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxigênio Norte Included na nossa base de todas as conquistas E no ciclo 13 aqui a gente já conseguiu colocar a mucura pra dentro do estábulo aqui, ela já tá abaixando a selvageria dela Porém, eu acho que agora o mais interessante seria a gente focar na parte da pesquisa da energia Eu acho que é muito melhor a gente estabilizar a nossa energia, porque não adianta nada eu pegar a incubadora se eu não vou ter energia pra manter Apesar de que é possível utilizar a energia só pra fazer a canção e depois desligar a incubadora, que dá na mesma Mas mesmo assim eu vou dar uma focada na energia Então eu vou... talvez eu faça mais um estábulo aqui embaixo, eu vou copiar isso aqui Acho que eu vou fazer mais um aqui Fazer mais um estábulo aqui E vou começar a focar na parte da energia aqui em cima Deixa eu ver, eu vou fazer 4 de altura Vai ficar mais ou menos aqui Deixa eu cancelar essa escada Deixa eu fazer umas medições aqui Se eu colocar um bloco aqui, um bloco aqui Outro aqui, outro aqui Outro aqui Hum, não deu Ah, mas se eu puxar essa bomba um pra cá Beleza, daí dá sim, vai ficar certinho Só que aqui eu tenho que fazer isso aqui Não, antes disso É, vou puxar daqui pra lá agora então Então vai ser uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Aí depois dessas duas eu troco Só que por enquanto Deixa eu fazer as escadinhas E aí depois fica mais fácil de De passar daqui Aí depois dessas duas aqui eu troco Essa aqui na verdade Não devia nem construir agora, né Cancelar essa aqui E esses canos aqui também Eu vou deixar aqui um espaço Aqui de 3 Pra colocar Transformadores E eu já vou usar o bloco de malha aqui em cima Certo, vamos acelerar Acho que já dá pra acelerar já o jogo Acho que já dá pra Eu só preciso na realidade Ó, terminou a pesquisa Ah, tá Agora já vai pra Pra regulação avançar de energia Que eu preciso do gerador a hidrogênio O ideal era fazer primeiro A bateria inteligente, né Não, pode ser assim mesmo Deixa eu ver aqui agora Eu preciso fechar essa parte aqui Vamos dar aquela aceleradinha no jogo, vai Não demora demais Focar nessa parte superior Já já começam a sair umas garrafinhas de água daqui Terra poluída sendo armazenada, beleza Tem que fechar aqui Porque senão eu tô perdendo todo o dióxido de carbono E eu tenho que tirar essa planta daqui Porque ela tá consumindo o meu dióxido de carbono Não sei, talvez eu faça uma criação de pipe, hein, mano Ah, é verdade Essa fumarola aqui é uma fumarola de vapor Não é uma fumarola de vapor frio A gente vai conseguir tirar uma boa quantidade de energia Dessa fumarola aqui, viu A gente vai conseguir tirar uma boa quantidade de energia Então acho que eu vou Acho que eu vou abrir Acho que eu vou abrir isso aqui, ó Mesmo não tendo como mexer com ele agora Eu vou abrir e vou tentar encaminhar esse Esse petróleo aqui Uma fabricação um pouco mais cedo aí de plástico Vamos ver se a gente consegue fazer uma turbina cedo Vamos pôr aqui barra de lama forever E o cidadão responsável aqui pela... É o Israel, né É o Israel, tá quase lá Deixa eu ver aqui, prioridade Israel já tá com cozinhar alto Beleza Aqui eu já posso cancelar Aqui eu vou trabalhar com transformadores Transformadores Então... Aqui... E aqui... São blocos de... São adaptador, né Adaptador de alta tensão E aqui também Beleza Seis duplicantes, tá tranquilo Tá quase liberando o ponto pra ele... Virar o cozinheiro de... Ah, tem que tirar aqui, ó Consumir em vez de tirar a barra de lama E vamos fazer a geladeirinha, né Que agora já começa a ficar complicado já Tirar esse... Só com esse mambaio daqui E fazer o... Reserva natural Pronto Pronto Tô construindo ali, tá liberando Já tem água Essa água poluída eu vou mandar pra cá Depois que eles jogarem a água poluída ali A gente joga outra aqui Ó, ganhou o ponto Aí agora ele pode cozinhar Fechou Deu certinho E a gente coloca a prioridade 9 Na churrasqueira Lama frita pra sempre E aqui... Prioridade 8 Aqui vamos colocar... Uma bomba manual E... Ele tá quase terminando essa pesquisa aqui Eu esqueci que eu tenho que fazer a desalinizadora, mano Deixa só ele terminar a pesquisa E aí eu já faço a pesquisa da desalinizadora Tá morrendo de fome, ó Preciso trazer esses ovos pra cá, né Fazer uma geladeira aqui pelo menos Nossa, caiu toda a minha água já Deixa eu ver... Tem bastante água, hein? Isso é bom Hum... A bateria... Onde que é o... O conector dela? O conector dela é na esquerda Acho que vou ter que trocar o ponto aqui de inserção aqui da... Da bateria Porque se o conector dela é na esquerda não pode ser por aqui Tem que ser aqui Aqui é a área dos transformadores Puxar um cano já lá pra cima Eu quero colocar a desalinizadora num ponto onde tem oxigênio sempre Acho que aqui em cima aqui tá bom Pelo menos por enquanto Ó, terminou a pesquisa Agora vamos pesquisar a desalinizadora Mucura E o Makoto pode escavar absalito agora Muito bom Tô indo bem Embaixo aqui depois eles terminam Essa Mucura aqui tá em 13% já selvageria Mano, esses ovos que vieram aqui vão me ajudar muito, viu Esses ovos... 4 ovos de Mucura aqui vão me ajudar muito Vamos ver quem vem lá Ó, mais um com pecuária alta É uma boa É uma ótima Bom, vai ser o... Deixa eu ver... Dogma Seja bem vindo Dogma Obrigado por se inscrever no canal Tá impresso Eu vou precisar de você Vou precisar de gente boa aí na... Na pecuária Quanto mais gente melhor Morrendo de fome Tá caindo água ainda ali Por quê? Porque abriram a parte de baixo aqui Caiu água demais Eu acho que tá bom de água por enquanto Não vai encher aqui, vai vazar, vai ficar tudo zoado Ó, eu já posso copiar as configurações dessa pra essa E aqui eu tiro água poluída e coloco água Joga ali uma garrafinha e já resolve tudo Que aí eu vou colocar a estação de desalinização aqui ó Que eu preciso focar pesado agora na parte de energia mano Ó, a estação vai ficar aqui Então o encanamento vai sair pra cá Vamos dividir pra cá E pra cá vai direto pras... Pras células 2, 4, 5 É uma... Uma da conta Uma estação da conta de 5... 5 células Sete duplicantes seria legal ter mais uma célula funcionando né Vou mandar tudo pra cá Beleza A mucura já tá em reprodução já A reserva natural tá pronta Estábulo Restaurante E dormitórios Beleza Vou fazer já o cabo aqui de adaptação O bloco de adaptação Mais um aqui Mais um aqui Aqui vai ter 3 de altura E aqui vai ter mais 3 de altura Aí tem trampo agora hein Uma saída de líquido aqui Vamos lá que eu tô no ciclo 16 hein mano Deixa eu acelerar isso aqui Eu acho que pelo menos um Uma incubadora vai me ajudar muito no momento Pelo menos uma 3 milhões de germes nessa água poluída aqui ó Por que você não tá pesquisando? Por que você tá... Por que você tá fazendo comida mano? Sai daí E aí Prioridade Israel Ribeiro não cozinha Aí vai pesquisar Trazer pra cá ovos de criatura Não Ovo de mucura só 2, 4, 6, 8 cadeiras Beleza Não vai deixar esse ovo de mucura cair hein mano Aí beleza Todos os ovos já estão aqui Tem ponto pra distribuir não Fica mostrando que tem ponto pra distribuir né Mas não Não tem Deixa só ele terminar a pesquisa da estação de desalinização E eu acho que eu tenho que Prioridade 9, 20% E aqui tá prioridade 5 Acho que tem que pôr mais uma rodinha viu Porque agora vai precisar de energia E talvez mais uma bateria Pra armazenar uma quantidade razoável aí de De energia Infelizmente a gente tem que trabalhar desse jeito pelo menos por enquanto Faltou um ponto de pesquisa Tá Tá aqui vai ficar a bateria Aqui vai ficar a bateria Da bateria inteligente Morrendo de fome mas tá tranquilo Tem um monte de comida aí disponível É o Suniel Eu acho que um duplicante só vai dar conta aí de De alimentar todo mundo Vamos iniciar aqui o processo de desalinização Prioridade 9 Por enquanto vai ter que ficar tudo num fio só mano Não tem jeito Por enquanto tem que ficar tudo num fio só E aqui eu vou começar a armazenar Deixa eu ver Deixa eu ver Terra né Tô trazendo terra pra cá Esse pipe aí mano Ah tá mas aqui é armazenar somente né O pipe tá atirando mas não tá fazendo diferença Vamos acelerar isso aqui e isso aqui também Precisa de mais energia acumulada O ideal era ter mais uma célula funcionando mesmo mano Que eu já tô produzindo pra um duplicante a menos É acho que eu vou ligar Pelo menos mais uma célula Prioridade 9 em limpar a desalinizadora Ó já começou a produzir água Já tem água aqui então eu posso deletar isso aqui ó 20% Prioridade 9 Agora vai gastar energia hein Não Não mas você não mano Deixa eu até mudar aqui a prioridade dele Pra ele não operar Porque senão ele vai correr na rodinha Beleza Tá acabando a água aqui dessa parte aqui Mas tá tranquilo E eu acho que eu já vou começar a preparar Os banheiros encanados Tá pesquisando... tá bateria inteligente Aqui então é... Um... Dois... Três... Quatro... Acho que eu vou fazer em cima Cinco... Seis... E aí eu trabalho com os cabos de alta tensão Na parte de baixo Na parte de baixo Pode ser a porta pneumática aqui Beleza Acho que pra fechar Acho que tem que pôr um bloco aqui E um bloco aqui ó Que aí dá 96 certinho A bateria inteligente fica aqui Os cabos Peraí que deu erro aqui Certo... Certo... Aqui vai a bateria inteligente Aqui a gente já começa a trabalhar Os cabos de alta tensão Botar esses caras pra trabalhar, mano Beleza E transformadores Como aqui é o meio Opa, coloquei no lugar errado Perfeito, é isso aqui Falei aí pessoal, vai correr muito na rodinha agora E eu preciso de mais duplicantes Ó, só foi falar Deixa eu ver Não escava Não constrói Eu preciso de duplicante, mano Mesmo que seja estômago sem fundo Eu preciso de duplicante Eu vou pegar O Katinga aqui Deixa eu só ver quem é que vai ser ele Vai ser... Cadê? Pabllo Bortolini Seja bem-vindo, Pablão Pabllo... Bortolini Obrigado por se inscrever no canal Deixa eu já dar um bonezinho aqui pra você Eu acho que eu vou colocar você Pra construir, mano E o Saniel já pode carregar mais coisa aqui, ó Então o Pabllo Bortolini Prioridade... Construir Beleza Agora fica se mostrando o símbolo aqui que tem ponto disponível, mas não tem, né? Agora inverteu a coisa Ciclo 18... Eu quero... Eita! Deu uma bugada aqui na tela, hein? Caramba, ele deixou cair... A barra de lama lá embaixo É, o cabo vai ficar dando dano mesmo, mano Pelo menos por enquanto o cabo vai ficar tomando dano Não vai ter jeito Aqui eu já posso secar... É, vou parar de usar essa água fria aqui Que aí eu posso passar a escada aqui, ó E abrir essa parte pra finalizar o refeitório aqui Eu já tenho os banheiros, né? Só não tem o filtro ainda Isso aqui eu posso tirar tudo Isso aqui nunca foi banheiro mesmo Aí terminou a pesquisa Que é a bateria inteligente Agora eu preciso No caso... Dos cabos de alta tensão aqui, ó Condutores de baixa resistência Tá, então... Vamos lá, estações Uma estação de controle de energia E... A bateria inteligente Perfeito Vamos ligar aqui todos os cabos Vamos ligar aqui todos os cabos Tem que dar trabalho pros duplicantes, mano Pra ter moleza não Ciclo 19 Caramba, eu queria muito... Eu acho que eu vou colocar... Com o removedor de carbono aqui, viu, mano Acho que eu vou colocar assim Pra onde eu mando essa água poluída? Por enquanto eu não tenho pra onde mandar Perra... Perra poluída no chão ali Não entendi porque eles vão... Agilizar o banheiro aqui, né? Um... Dois... Beleza... Vai ficar preso aí... Já tá preso Nossa... Que beleza... Ótimo lugar pra dormir Muito bom O Phil vai ficar tomando dano por enquanto, mano Até a gente conseguir resolver Ainda bem que tem oxigênio ali pra ele respirar Mas ele vai acabar mijando no chão Pronto Aqui eu vou pôr uma porta lateral Olha, ficou dois pipes já ali dentro Vou trocar aqui, ó Ficassei de comida É, falta energia, né? No caso A estação de energia tá no esquema aqui já, mano Só construir Aqui vai ficar toda a parte elétrica Depois eu tenho que zerar isso aqui, né? Quem entrou aqui com... O dogma Ele também vai ficar na pecuária Assim que ele puder Vou ter onde jogar essa água poluída, mano Beleza, 82 graus, mas quando cair aqui vai esfriar Eu quero produzir plástico muito cedo Eu quero produzir plástico muito cedo Mas muito cedo mesmo Antes do ciclo 30 eu quero estar produzindo plástico Espero que eu consiga, ó Tá vendo? Aqui eu fiz aqui, ó Fiz um esqueminha aqui que tipo A água e a terra fica pertinho do compactador E aí ele fica produzindo barra de lama frita aí sem parar Pesquisa Condutor de baixa resistência E aí a gente finaliza com o controle animal E depois vai para combustíveis fósseis, né? A fabricação de plástico E aí depois energia renovável Porque eu quero meter uma turbina aqui, ó Duas, duas turbinas eu quero colocar aqui, ó Quero tentar aproveitar o máximo possível esse vapor Só que... Aí, três duplicantes correndo, agora sim Secar aqui Mano, eu acho que nós estamos indo bem Ciclo 20 Eu acho que nós estamos indo bem Estou conseguindo manter o oxigênio legal Só que talvez Para eu consertar essa parte aqui, ó Para eu arrumar essa parte Talvez eu tenha que Trazer duas células aqui para baixo Ao invés de deixar essas células aqui Eu tenho que trazê-las aqui para baixo Porque eu não consigo mexer nessa parte aqui Com as células funcionando Não tem como eu fazer isso Eu vou ter que... Ó, tem comida aqui, ó Tem um fruto de excelente aqui Espera aí, um, dois, três Quatro Tá certo isso aqui? 64 Tá certo Terminou a pesquisa, ó Agora vamos para... Controle animal Que eu preciso da incubadora Eu preciso começar... Nem que seja um ovo de cada vez Mas eu preciso acelerar o processo Porque é uma progressão geométrica, tá? Depois que você começa a criar as mocuras E elas começam a nascer É uma progressão geométrica Quanto mais você demorar, pior é Mas se você acelerar o processo Hum, esse bloco aqui vai me dar trabalho, hein Tem que quebrar aqui só para fazer esse bloquinho Tem que quebrar aqui só para fazer esse bloquinho Ok Tá bom, estamos indo bem Vou finalizar esse episódio por aqui, ó Já estamos liberando o petróleo aqui pertinho E eu acho que aqui é petróleo Putz, petróleo, mano Tem um bioma de petróleo aqui do lado Ok, beleza Isso é uma boa notícia Então a gente se vê no próximo episódio Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau